Música Vem comigo jogador, mais uma edição do Gol Bola Podcast, vocês são todos bem-vindos Ó, façam um excepcional podcast, tô aqui na mesa com meu amigo Eric Tamo junto rapaziada, mais uma vez aí, sem demagogia, bora E hoje mais um convidado especial Patrick, tá com a gente aqui Prazer exato estar com vocês aí, resenha boa Bater esse papo aí, vamos que vamos Já já tem aquela resenha maravilhosa Gente, ó, agora antes Vai lá, compartilha, ativa o sininho Procura lá, Golbola Oficial Ou Golbola Podcast Faz o seguinte, ó, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo Que vai rolar no Golbola, beleza? E agora vamos com os nossos parceiros, amigo aí Que tá dando aquela parceria maravilhosa, né? É berre e lanche, gente, ó Top de linha Lá tem combo, tem hambúrguer, pizza Top demais, não é isso, meu amigo Eric? Com certeza E como é que é o lema? E como é que é o lema? Agora branqueou Nosso sabor com mais amor Não esquece, hein, ó Nosso sabor com mais amor Berre e lanche Meu amigo, muito obrigado Por realmente aceitar o nosso convite E contar um pouquinho da sua história Passou aí por vários times no Brasil Inclusive fora do Brasil também, né? Como é que foi essa trajetória sua? Você veio da base do Botafogo Foi pra base do Palmeiras, não é isso? Isso aí, comecei com uns 13 anos 13 aos 16 No Botafogo aqui do Rio mesmo Aí depois meu empresário, Júlio Granja Conheci o Jorginho, que era treinador E aí pintou a oportunidade de eu ir lá pro Palmeiras Não pensei duas vezes Não tinha contrato no Botafogo na época Fui pro Palmeiras com 16 anos E lá fiquei 10 anos Como é que foi esse lance? Você fez um teste no Botafogo Mas você não tinha contrato ainda com o Botafogo, né? Eu jogava no Botafogo E não tinha contrato Só treinava mesmo Era federado Mas não tinha contrato nenhum Não ganhava nenhuma moeda Aí já era a maior dificuldade pra ir treinar Aí quando pintou essa oportunidade pra ir pra São Paulo Abraçou ele Correu pra abraço, né? Foi teste que você fez? Quando eu fui pro Palmeiras já Eu já fui contratado já Porque o Júlio Que é o meu empresário até hoje A gente tá junto até hoje Ele conhecia o Jorginho Na época era DVD Aí mostrou meu DVD Jogando no Botafogo Falei, pô, gostei desse cara Pode mandar ele vir Aí fiz um contrato de 6 meses No Palmeiras Eu fui no meio do ano Era até dezembro Aí Arrebentei lá E Renovei Foi renovando, renovando Você foi naquela subida Que o Palmeiras tava mal, né? Acho que foi o Acho que foi o Quem foi o Valdívia Que se contundiu Não foi? Foi, foi isso aí mesmo Se contundiu Você assumiu com uma baita Com a responsabilidade Aí foi logo assim Que ganhei uma Copa do Brasil, né? E aí Teve vários caras lesionados O Filipão na época Até falou Ó, vou dar uma folga pra vocês aí Se recuperarem Só que aí foi Os caras foram ficando machucados E eu fui jogando, jogando E fui até o final E a personalidade, né, irmão? Eu puxei algumas matérias suas Mano, só elogio Tipo assim, uma responsa Muita responsabilidade, né? Na época eu tinha 19 anos Então Pô, na época do Palmeiras Tinha Marcos Assumpção Como é que foi? Jogar com os caras que tu Já era tudo, né? Os caras tudo brabo Henrique Foi pra Copa Zagueiro depois O time de 2002 era bom Propriamente que ganhou a Copa do Brasil, né? O time era bom E aí, pô, uma experiência assim Cheguei a pegar o Marcão goleiro também Ele parando Eu tive o privilégio, né? Marcão pentacampeão Marca é lenta É Tive o privilégio De pegar ele parando ainda Em 2011 também Mas aquela época ali Ela em si Era os caras ainda magnatas, né? E São experiências boas Momentos Aquela atmosfera ali Do vestiário Hoje Hoje eu acredito Que na rede social Como a gente vê hoje Que algumas filmagens mostram A gente tem uma Eu acredito que no passado, né? Acho que era outro ritmo Outra pegada É Marcos Assunção, irmão Goleirão Marcos Né? E você lá novo Chegando, olhando Os caras que tu sabia Pô, que é um bicho grande, mano Eu tô aqui Lembrando da época Até na época de 2000 Assim que eu subi, 2011, né? Eu subi em 2011 Mas não joguei Ia pras jogos Ficava boladão Que não entrava e tal Mas Pô, tá bom Tô aqui no bolo Só de estar no bolo Pegava um bichozinho Aí, pô, tinha Diego Souza Propriamente também Diego Souza Pô, Diego Souza Diego Souza, é Diego Souza Bravo também Pô, no Bobinho Na época Começava aí Vinha do Bobinho Aí, vambora Bobinho Estava na coisa Ficava do lado dos caras Os caras, ó Vai quebrar não, hein? Viu como? Já trevendo na base Já errava um Os caras já boladão Que tinha que correr Quando erra O outro corre Corre de dois do lado, né? Sim Aí, quebrava Já, já ia cheio de medo Falei, caraca Quebrar aqui do lado dos caras Os caras vão ficar boladão Ficar correndo no Bobinho Mas os caras também Eram gente boa também Me abraçaram também Fui bem abraçado Pela rapaziada toda Assim, desde Desde que eu subi mesmo, né? Tinha Rapaziada tinha Michael Leite O próprio Wesley Jogou no Santos Naquela época Wesley Pegou Seleção Brasileira Também Os caras Sempre foi Muita gente boa comigo Luan Luan Atacante canhoto Também brabo Só tinha Na época do Palmeiras O Platel deles Era bem munido Muito bom, muito bom Faz e ó, vem Arraspa a cabeça Antigamente tinha muito isso Hoje em dia Já não tem tanto Tá ligado? Mas antigamente Nós que subia da base Pô, tinha que respeitar Muito os caras Fazer os bagulhos Os caras Ó, vai lá Vai lá, juvenil Vai lá, vai lá Pega lá, água Pega não sei o que Não fazia não Pra ver E nessa base Subiu só você Ou tinha mais atletas Que chegaram a subir E como é que era essa Tinha alguma rivalidade Porque você sabe que Todo mundo quer subir, né? Bom, tinha Que tinha o Miguel Mas não chegou a jogar tanto Tinha o João Denoni Que chegou a jogar bastante Mas não tinha não Porque a gente A maioria que subia assim Tinha um moleque Que morava em São Paulo Mas tinha muito moleque Que era de longe Tá ligado? Entendi Aí, pô, a gente morava No alojamento juntos Então tinha aquela resenha já E ficava felizão Que um subia Pô, já subiu o fulano Já subiu o ciclano Aí já Ficava mais juntos também Tinha muita resenha Extracampo ali Já com a galera Todo mundo É, pô, já Ficava na casa lá No alojamento juntos Porque eu morava no alojamento Pra lá eu morava no alojamento E aí já tinha Conhecimento da rapaziada Que subia assim Então era Qual foi Assim Quando você Você falou que ficou No alojamento Quando você Começou realmente A ganhar aquela farpele E falou, pô, vou alugar uma casa Vou sair Como é que foi esse lance? Foi em 2012 Que aí eu já tava já Tinha jogado brasileiro, né? Já tinha E aí 2012 pra 2013 2012 eu morava no alojamento E aí na rua lá no Palmeiras Em torno da rua Então tem vários Tipo, tem a Porcos Tem a Tupi Aí tem a Sede da Mancha Eu comecei a jogar Eu morava ali Ia comer Pô, os caras Da torcida ali direto Falei É, ficava em cima Vinha que eu quebrar aqui Os caras Pô, mas vim Ih, tá jogando nada Já vim Já chega logo em cima Pô, não vai dar pra ficar Morando aqui não, cara Aí Conversei com o Meu empresário também Aí os caras Lávamos Vamos dar uma força também Aí foi quando Meu irmão foi pra São Paulo Comigo Aí a gente começou A morar junto Aí aluguei lá Um apartamento Aí começamos a morar lá e Essa pressão da torcida lá É assim mesmo? Eles chegam e impressionam É, São Paulo é absurdo É surreal, né? Tipo assim Às vezes Acredito eu que chegar a passar Até, né? É desse Pô, eu sou novo Então vamos dar aquela aliviada Mas não é bem assim, né? Não, é, pô E tipo Em 2012 Nós fomos rebaixados E aí, cara Chegou Uma época lá Que os caras Tavam fazendo Bonequinho, pô De De morte Pá, boneco É mesmo, velho? Coisa de De caixão Pá E eu tava Tava suave Porque eu tava bem Tava Pô, os caras Pô, o moleque da base Tá bem pra caraca É promessa Você foi o destaque Mesmo o Palmeiras sendo rebaixado Você foi o destaque Aí, como? Falei, pô, tranquilão Aí tava passando batidão Mas, pô Não ia pagar pra ver nada Até feitiçaria Tomava Falei, coé Os caras aqui Um bagulho grave Aí também Aí depois mudamos Fiquei morando no Coisa Aí foi tranquilão Depois a gente Morou no apartamento lá E Suave Aí desse ano Do Palmeiras Você partiu pra onde? Foi Foi negociado Logo depois Da Da Libertadores É Aí apareceu uma oportunidade Pra ir pro Japão E aí Okohama, né? Alguma coisa assim, né? Okohama, okohama E aí fomos pro Pro Japão Eu e meu irmão também E Totalmente assim Você foi Aí foi Teu irmão Teu irmão que levou toda a família Como é que foi essa adaptação? Não, foi Eu fui primeiro Eu fui primeiro Até pra procurar lá E tal Aí depois ele foi E Assim Foi muito bom Foi onde A gente conseguiu Dar uma alavancada assim Pra construir a casa da minha mãe Glória Foi um bagulho Que foi Foi bom pra gente Ter um choque de cultura Tá ligado? Aprendi muita coisa também E aí foi bacana Essa E aí logo depois Eu já voltei Fiquei lá Foi na metade do ano Voltei no final do ano Que já tava free também E tinha que cumprir o contrato No Palmeiras Entendi Que eu tinha lá ainda Aí voltei De empréstimo Só fui emprestado mesmo Uhum E foi logo depois da Libertadores Foi bom assim Foi um Um momento muito Importante pra minha vida Mas você conseguiu se adaptar Assim legal lá Na outra língua Como é que você fazia aí? Como é que Como é que era essa Como é que era essa resina Lá no Japão? O pior que tipo Só tinha eu Eu de brasileiro No time Mas aí tinha o Kazoo Que já jogou aqui no Brasil Jogou no Santos Curitiba Ele é tipo O Ronaldo Fenômeno Lá no Japão Tá ligado? Tá jogando até hoje Tem cinquenta e pouca anos É, cinquenta e três Cinquenta e três anos Esse aí Aí ele fala português E tipo Pô, cara A gente ia jogar E os caras Que isso, Kazoo No aeroporto geral Em cima dele Aí eu falei Pô, tô suave Tô do lado do gigante Aí como? Aí levava a gente É Aí levava a gente Pra churrascaria Pra jantar e tal Mas foi difícil, cara Porque Só tinha eu de brasileiro E Às vezes não tinha resenha Tá ligado? É, né? Não tinha resenha Tinha um intérprete Aí ele ficava comigo lá No aquecimento Quando o treinador Tava dando Ele te acompanhava Só em treinamento Ou fora também, tudo? Tipo, eu ia no shop Depois eu comecei Aí a gente começou A ir no shop E falar sozinho Eu quero isso aqui Olhava É isso aqui Tem até uma resenha Tem até uma resenha engraçada Que a gente falou Qual é, mano? Mó vontade de comer um sorvete Já é Vai meu irmão Pô, grandão Vou pegar aqui um sorvete Aí levou pra casa Chegamos lá Aí pô Acabamos de comer Aí ele pegou Potinho Qual é, mano? Vê isso aqui Eu falei Qual é? O sorvete Era feijão congelado Que isso Feijão congelado É um novo sabor de sorvete Que isso, meu irmão Deu esse mole Falei, mano O bagulho Não dá pra ver nada Que lá é japonês É, né? Imagino Mano, mas muito engraçado Que a gente dava risada Ficava falando zoando os outros Tipo, tá entendendo nada É bom que tu tá zoando Não tá entendendo nada Se você também tivesse zoando nós também Mas era maneiro Mas eu não A adaptação minha foi 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 até tranquilo Eu fiz uns bons jogos lá Cheguei a fazer um gol também Mas eu perdi muito peso Enquanto da comida Que eu não como Comida japonesa E aí Perdi muito peso Aí Entendi Fez uma diferença Comida, comida, né? Comida japonesa, né? Comida japonesa Aí, tipo, ia Os caras tinham cuidado ainda Mas ia jogar fora Aí os caras me dava Comia macarrão E aí, às vezes Pedia pra fritar um frango Tá ligado? E lá os caras Mó banquetão lá Vários bagulhos japoneses Não dá não Cheio de peixe cru Cheio de peixe cru E tal Bagulho lá Muito misturado Aqueles molhos Vários molhos Tu come japonesa? Não Japonesa, em caro não Também no caro, né? Peixe cru com aquele molhinho ali No Salmão tem gente que Vira vice, né? Gosta, né? Come, mas Deu liga não Ah, pra comer assim No dia a dia Eu não Também curto não Mas foi essa dificuldade mesmo Aí você retornou ao Palmeiras, né? Retornei em 2014 E teve até uma situação assim Que os caras Eu queria um valor Aquela coisa de contrato, né? Eu queria um valor Os caras criam outro Pá, aquela Puxa daqui Puxa dali E meu contrato Indo até O meio do ano E aí No Paulistão, pô Tive até Aí os caras Falei, ó Vamos deixar ele de lado aqui Me botaram pra jogar Sendo que aí foi machucando um outro Aí joguei Pum Aí fiz um gol Aí meti Tô aqui e tal Os caras Os caras não queriam deixar eu dar entrevista e tal Aí teve um jogo contra o São Paulo Entrei bem pra caraca Dele uma chapada assim na trave Aí o Rogério Ceno sabia que Meu contrato tava acabando Ele me chamou E aí, ó Sabe o que Se quiser aqui Tem aqui e tal É mesmo Vamos entrar em contato Não sei o que Falei, não, beleza E nisso os caras Tudo lá na cabine Os diretor geral Já viu já, né, mano Quando eu entro no vestiário Os caras, ó O que ele tá falando contigo, Jacopo? Falei Ah, você que dá uma olhe aí Aí já fui levando e levando Até o contrato acabar Os caras me Não queriam que eu dasse Não Fiquei um tempo sem dar entrevista Sem nada Tá ligado? E aí depois me tiraram de novo Do time Tipo, pra não jogar mesmo Meio que te boi que eu tô Mas, pô, cara Você quando Nesse 2012 Que o Palmeiras caiu Você saiu dali como destaque Não tem lógico Os caras fazerem isso Num atleta Mas era mais por conta disso mesmo De renovação Que Infelizmente Tem isso no futebol, mano É, né? Os caras Vai segurar aqui Segura ali Aí não quer que seja vitrine também Tá ligado? Mas aí Nessa daqui Aí a gente foi Renovou Aí renovei Depois mais 4 anos Também depois Rogério Senni chegou no pé do ouvido E o cara falou Renova com o cara aí, irmão Os caras O que ele falou? Ele falou Não falou nada Não, os caras Fez uma proposta aqui gigante Cobre aí Que eu quero ver Não, então assim Não falou nada assim Ó, tá acabando o contrato Só Aí, pô, eu falei Ah, tranquilo Aí fui lá e renovei E fiquei lá depois Mais 4 anos também Depois de 14 a 18 Fez aquele gol contra o Esporte O Esporte Cristal O Esporte Cristal, né? Foi, fui na Libertadores Pô, até hoje, cara É, assim Se eu posto alguma parada Ou sempre vem Sempre vem, mano Palmeirense Ou me marcam Sempre me marcam nesse gol Sempre falam Caraca E aquele gol Tipo, foi a estreia do A nossa estreia na Libertadores Tipo assim A gente tava na segunda divisão A gente ia pegar na semana Teve jogo Estreia da Libertadores E a gente ia pegar o Corinthians O Corinthians tinha vindo De 2012 Os caras foram campeão mundial Aquele time Paulo Guerreiro Vários bravos Destruíduo Aí geral como? Estreia Aí os caras fizeram Campanha lá Aí botaram o Pacaembu Pra esse jogo E no final de semana Já era Contra o Corinthians Tá ligado? Então foi tipo um bagulho Bem bacana assim E tive a oportunidade De fazer o 2x1 A gente ganhou A gente ainda classificou Perdemos pro Chihuano Eu acho Na Na oitava Nas quartas Nas oitavas Eu acho E foi uma falha do Bruno Tipo Que ele Foi encaixar a bola Passou por debaixo Da perna dele E Foi uma Acho que foi o gol Sem dúvida Foi o gol mais importante Assim pra mim Saiu também vibrando Foi uma sensação De jogar tudo pra fora Foi Foi uma parada Criado na Vila Kennedy Do nada Tá jogando a Libertadores Sentia a atmosfera Da Libertadores Isso Uma parada assim Querendo ou não É o sonho de todo Todo jogador Falar assim Sim né mano Tu quer jogar o que Aqui pra nós É Libertadores Tu vê que tem até Propriamente os caras Já consagrados Renomados lá fora De volta Quer jogar Libertadores Tu vê o Marcelo Que chegou Quero jogar Libertadores Quero jogar Libertadores É lá em São Paulo O período seu No Palmeiras Você conseguiu pegar Todos os clássicos Paulistas Assim De estar no time Peguei Peguei todos os jogos Assim Qual foi ali A que mais Tu sentiu Assim A A tensão Né Que A preparação Acredito que é bem antes Já né Dependendo do time Agora saímos desse jogo Agora vamos focar no clássico Aí já tem um período Ali de preparação O técnico Já fica em cima Qual foi ali O time que Você enfrentou De São Paulo Num clássico Que mais você Percebeu A Não Sentiu assim Aquela Aquela sensação Pô é clássico Ah foi contra o Corinthians Foi logo esse jogo Contra o Corinthians Ah sim Sem dúvida Assim Palmeiras e Corinthians É um bagulho Que é totalmente Diferente Caraca É um campeonato a parte Tu vai jogar contra o Corinthians Em geral Tu pode ter Vai jogar contra o No meio da semana Tu vai jogar contra o Flamengo Contra Mas os caras já Domingo tem o Corinthians É né O Corinthians Ah é o Corinthians Olha tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar E a torcida Em cima né Não pode perder Em cima Dirigente Não pode sair na noite São Paulo é muito assim Total 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 Quando você entrar antes Aí a premiação Na premiação maior Sempre tem Não tem jeito Mas essa saída de noite Não tem pra nenhum atleta não Ninguém sai a noite não No Rio sabe como é que é Todo lugar tem Todo lugar tem Todo lugar tem Todo lugar tem Aquela escapada E hoje em dia Tá Tipo assim Tá bem pior né Porque tem rede social É cara É E a torcida Mas é uma parada cara Que eu falo assim Mano É É que torcedor mexe muito Com torcedor mais É um bagulho muito errado O cara querer Tu tem sua vida pessoal também né Isso é fato Não tem como Aí eu falo assim Pô Por exemplo Um trabalhador Aí tu vai falar assim Pô Tu vai trabalhar amanhã Aí tu Alguém vai lá te falar assim Ó não Tu não vai sair hoje não Não faz sentido nenhum Aí os caras acham Que eles tem o direito De chegar aí Só porque o cara joga Mas e aí Tem vida também É verdade Também tem aquela questão A maioria as vezes Pega meio que A culpa da minoria Porque tem Tem jogadores Indisciplinados Período de foco Porque vai ter um clássico Sabe que tá todo mundo Concentrado Aí o cara vacila Sai Aí a torcida Já pega em cima desse cara Mas não é isso Pra todos os jogadores né Aí eles querem tratar Da mesma forma Sim Porque tá no seu dia De folga né Sim Eles não entendem Eles querem tratar o cara Como se fosse o cara Não Tô de folga Tenho meu direito Minha família Né Acaba gerando uma certa pressão né Até Ainda mais quando a pessoa Quando o atleta No seu caso Na época Novo né Vivendo aquela explosão ali De emoção Passar por uma situação dessa É meio que Fica tenso né Mexe com a pessoa Você chegou a jogar futebol De várzea Antes do Botafogo Ou não 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 cheguei a disputar Campeonato assim não Não Jogava mais novo Lá na vila Jogava Tinha os torneios né Torneio e tal Sempre joguei Mas a partir do momento Que eu comecei A jogar assim No Botafogo Aí já não Já não Coisava não Não jogava não Até pra não Qual que você acha Tipo assim Qual a diferença De um profissional Pra um amador Que joga na várzea né Porque tem muito atleta aí Que já acha Que é profissional E não é Tem muito que é Até que é profissional Que tu fala Pô Tem um negócio de várzea Que poderia estar jogando Mais cima mano Entendeu Na sua visão assim Acho que a maior A maior diferença Cara É algo Eu vou falar assim Que eu vejo A maior diferença Entre um atleta profissional E um atleta amador É a É o treinamento Se tu botar um atleta Que é amador Falar assim Tu tem que ter o compromisso Comprometimento De estar lá Segunda a segunda Vai treinar Tem academia Alimentação Não tem aquele churrasco Depois do gelo Depois do jogo Não tem aquele gelo Não tem aquela resenha Essa daí Tá toda a diferença Porque o atleta profissional Todo dia O cara Deixa de fazer várias paradas Abre mão de muita coisa Abre mão de muita coisa Regrado né Dia a dia Tem uma disciplina ali Foco Disciplina Foco Tu vê Eu tenho amigos Que não viraram profissional Por conta disso Tá ligado Entendi Entendi Porque Não seguiu aquela sequência Não teve o foco Do treinamento E se eu te falar Se eu não tivesse esse foco Também não viraria Atleta profissional Tá ligado Teve alguém assim Teve alguém assim Que falou assim Deu um puxãozinho de orelha Fica aqui Fica aqui Fica aqui Foca aqui Sozinho Sozinho Fui em busca do sonho Sem um Passava dificuldade Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Fica também Fica o coração apertado Tu consegue Fica por aqui Fica por aqui mesmo Assim que Ó Agora quero ser titular Quero renovar Melhor aí no contrato O que é que tem Esse ano tem seleção sub-17 Quero ir pra seleção sub-17 Aí comecei a jogar 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 Aí depois os caras me ligaram Ó Vai ter a convocação Tu vai Vai ser convocado É mesmo Na época Tinha Não era Ah internet Era Orelhão Aí Os caras falaram Ó Vai sair aqui Ligaram Ó Mas vai sair no site da CBF Vai sair em relação lá Mas já tinham te ligado Já tinham ligado Eu falei Caraca Aí já corri pro Orelhão Pra ligar pra minha mãe Pra casa Ai Convocada Pô Mó festa E na época Minha geração 9-2 Ó a geração 9-2 Que tem Neymar Felipe Coutinho Casimiro Alisson Goleiro da seleção Nicão Geração 9-2 9-2 Só Dudu Dudu Lateral esquerdo Acho que voltou pro Santos Agora Geração 9-2 É muito bobo Só bom de bola O Elton Nem Tá ligado Jogou no Fluminense É Aí tu fala Pô Seleção Brasileira 9-2 Só casca grossa Tu vê A geração maneira Tu fez gol em cima do Fluminense Também não fez? Fiz gol Foi meu primeiro gol Profissional Foi né De cabeça É Foi o gol Foi o título Foi o título Foi o título Do Fluminense Foi 2012 Foi o título Fred meteu uns 2 gols Nesse jogo aí Foi 2x1 Se não me engano Foi 3x2 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 É Tô tentando me lembrar aqui Mas foi no ano do título 3x2 2x1 Foi alguma coisa assim É E aí Marcado Vira e mexe Aparece esse jogo Tanto nos canais Do título do Fluminense Sempre passa É Vamos Eu Estava pensando aqui Uma questão Você falou dos rapazes Agora que estavam contigo lá É uma questão de geração Tu olha essa galera nova Agora que tá subindo Os times agora Estão Estão elevando mais a galera De menor idade Para o profissional Mais agora do que na sua época E acho que agora tá tudo mais Eu acho que tá A torcida tá mais aflorada Tá tendo um conflito Muito em jogo De arbitragem Quem perde fala Que isso e isso E quando é um jogador novo Que tá ali Enfrentando toda essa informação Você acredita que Agora tá pior Ou na sua época Era pior Essa geração que tá vindo agora Consegue lidar com isso Ou tu acha que no oculto Ali interno Eles tem um staff De atendimento psicólogo Que é muita coisa Entendeu Um jogador maduro Que consegue encostar aqui E receber uma entrevista Tem aquela entrevista Que é uma pergunta intencionada Né Aí um menino novo Às vezes fica meio que Num impasse Pra responder Acredito que tenha essa É como tu falou mesmo Tá tudo mais Mas Cara Hoje tu vê Os clubes assim As categorias de base Tá muito Os caras tão muito Estruturados também Tá ligado Tem por trás De um jogador Tu vê Tem um moleque Começa com 12 13 anos Mas um moleque Já tem contrato com a Nike Já tem psicólogo Já tem isso aqui Já tem empresa Caraca O moleque já Tá preparado Tá ligado Se Vitor Rock Ele não sei Desde quando O moleque já Vem voando Brabo Vitor Rock Aí tu vê o próprio Hendrick Vendido parcelando O próprio Hendrick No Palmeiras Desde de novinho Já Empresa Assessoria Não sei o que E tal Já muita gente Por trás do cara Já aprende Já lidar Já desde Desde novo Né cara Que é Igual Uma parada assim Que foi muito bom Pra mim De ter ido Pra São Paulo Tão novo Que eu obtive Responsabilidade Assim Que se eu tivesse Permanecido No Rio Talvez eu não teria Tá ligado De morar sozinho E tal Morar longe Afastado de casa Criar responsabilidade Coisa pra fazer Tá ligado E A gente fala Que o jogador de futebol Amadurece muito cedo Não só jogador de futebol Mas Atleta mesmo Quando a pessoa Leva uma vida de atleta Seja Basquete Luta Tanto faz Ele cria Cria responsabilidade Já desde Desde novinho Acho que os caras Sempre já estão Preparados também É mas também Como você falou Você foi pra São Paulo Porque eu acho que Também a galera Quando fica no Rio Fica mais próximo Da família Fica mais Tudo mais fácil Mais próximo dos amigos É Vamos ali Vamos ali Vamos aqui Aqui é tudo muito Na quinta Antigamente A sexta Já era a armação Da resenha Agora acho que Já é na quinta É na quinta Quinta-feira Já é resenha Assim Futebol Saiu daqui do Rio Acho que você já tinha Filosofia Do futebol do Rio Quando chegou lá Em São Paulo Que é uma galera Acho que Tem essa diferença A visão O jeito dos caras Jogar É mais pegado É igual Tem lugares Que eu já fui Já fui jogar No Paraná E aí Quando eu cheguei No Paraná O dono do time lá No Londrina Que eu fui Ele falou Pô tem um jogador Aqui do Rio Que é meio Preguiçosão Como se fosse Assim Pega assim Faz no Rio Grande do Sul Aí a gente A gente caracteriza No Rio Grande do Sul É os caras mais fortão Mais durão Chega firme São Paulo É mais pegado Aqui no Rio É os caras mais habilidosos Tá ligado Aí tem Sente essa diferença Sente 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 Tu vai jogar Na base Tu sente mais ainda No profissional Nem tanto No profissional Nem tanto Que vem Cara daqui Dali Pega daqui Mas na base Geralmente pega O moleque aqui do Rio Por exemplo Tu vai pegar O time que eu tô agora Madureira É só a maioria dos moleques Aqui do Rio de Janeiro Porque o Globo Não consegue também Mandar um monte de moleque Vim de fora Para alojamento Não dá pra É outra estrutura É outra estrutura Entendi E aí tem diferença Vou jogar com os caras lá de São Paulo É mais pegada Aqui Mais O que a gente fala Assim né Aqui no Rio Tem os caras mais habilidosos mesmo Mais alegria Aquele que Vai mais pra cima Vai pra dentro do Palmeiras É Você falou que passou pelo Londrina Quando você saiu do Palmeiras Ou não Qual foi o período Que você jogou lá Eu joguei no Londrina Foram dois brasileiros Eu fui Eu joguei no Náutico Náutico né Náutico também né É Fui pro Náutico Foi o melhor ano meu assim De temporada Que foi o que eu mais Fiz gols E Foi um ano assim Pra mim Que eu mais joguei Foi muito bom Aí eu voltei Aí eu tive a lesão No joelho esquerdo Que foi da cartilagem Aí fiquei um ano Quase um ano e meio parado E aí depois que eu voltei Aí eu fui pro Fui pro Londrina Emprestado Aí fui pro Londrina Tinha contrato no Palmeiras ainda Voltei pro Palmeiras Aí eu tive que cumprir meu contrato Quando acabou Eu escuro Londrina Volta pra cá Eu voltei pro Londrina No outro ano seguinte Tá ligado Lá Londrina é bom demais A estrutura do clube Cidade Muito bom Campeonato bom também né É Jogou A gente foi campeão Daquela Copa da Primeira Liga Que teve uns dois anos só Nós fomos campeões E ficamos em Os dois anos A gente ficou em quinto Sexto Quase subimos no No Brasileiro Fizemos duas temporadas Assim muito boas E aí Esse período Você só foi pro Santa Cruz Ou foi Bateu em outro time Isso Aí depois que eu voltei Do Londrina Recife né Recife, Santa Cruz Terra boa demais Terra boa Mas tem a família Da minha esposa lá Rapaz É E torce pro Santa Cruz Aí gostei demais Aí depois eu tive a oportunidade De voltar pro Santa Cruz Torcida lá Absurda Torcida assim É né Santa Cruz é marcando Teve uma época aí Que eles jogavam Era 60 mil Na quarta divisão Direto É Pesado lá Pesado Pesado E aí depois eu fui pro Santa Cruz Mas só que no Santa Cruz Eu fiquei pouco tempo Porque Logo aí apareceu a oportunidade De pôr ir pra Arábia Aí não vai perder o man Não vai perder o cascário Não vai ter jeito Não tem jeito não Carnaval de Recife Vai esperar Pô Boneco de Olinda Segura aí Aí já Pô Já tive a oportunidade Pra ir pro Parábia aí Mas foi uma passagem Bacana assim De voltar lá Tinha bastante amigo lá Tinha bastante amizade Cultura diferente Né Santa Cruz Né Na Olinda Né Aquela área de Pernambuco De Recife Morava em Boa Viagem Ali também Boa Viagem Boa Viagem Boa Viagem Bom demais Só não dá pra tomar um banho Né É Não dá Mas a Praia de Boa Viagem É bem Como é que se diz Famosa ali Naquela região ali Não dá pra tomar banho Mas é tipo assim Meio turístico ali Sim sim A Orla ali Pessoal Pô E é uma O pessoal lá Recebe muito bem também Isso Eu estive lá É receptivo Né A gente vai comparar Tipo assim Porto de Galinha Mas Né É bem receptivo mesmo Pessoal Pessoal bom E aí Tive a oportunidade Eu cara Espero ainda na carreira Se puder voltar lá Pra jogar em algum time lá Ué Ó a galera de Recife aí Meu irmão Chama aí o homem No privado Dá logo uma canetada Dá logo Já leva logo irmão Recife tem vontade De voltar a jogar lá Porque é muito bom cara Bom mesmo Eu vi um vídeo lá Acho que não era Especificamente o Recife Né O jogo rolando no No estádio Acho que era intervalo Aí O O O bagote rolando lá Dentro do estádio mesmo Aí Acho que era no intervalo Do jogo Tipo uma casa de show mesmo Dentro do estádio Dentro do estádio Aí acho que era intervalo Do jogo Acho que era a Fortaleza Ah deve ser Se a pessoa faz um evento lá E já bota Aí tipo assim Tu tá focado aqui Aí tu sai daqui Tu vai curtir lá Daqui a pouco quando começa o jogo Dira tudo isso dentro do estádio Essa passagem pelo Santa Cruz Pegou clássico forte lá? Peguei Não Porque eu cheguei Eu Eu Tava com questões de contrato ainda resolvendo Não cheguei a pegar No Náutico eu cheguei a jogar Contra o Sport Joguei contra o O próprio Santa Cruz O Sport lá também é forte É O Sport é O Sport é O Rank É o primeiro É Mas Não cheguei a jogar Lá não Depois a gente estava na Série C E Como eu falei Foi Não foram Aí a gente jogou a Copa do Brasil Torcida pressiona também Igual o de Ô meu irmão Balada não Segura aqui Vou na tua casa É mesmo? É É Os caras também lá Com essa parada Ficou muito assim Cara Tá muito mesmo Torcedor Aflorou Aflorou Parece que tá descontrolado Não tá Não tem punição É né Qual a punição que tem hoje pra eles né É Só meio que do controle Mas a gente fez um jogo A gente pegou O Fluminense Na Copa do Brasil Aí jogamos aqui no Maracanã Tomamos 2x0 Aí esse cara fez uma baita campanha Né Pra lotar o estádio Aí jogo lá em Recife Estádio cheio Cara Coisa de doido assim Várias pessoas passando mal A gente meteu 2x0 no Fluminense Lá Aí pênaltis Eu esqueci esse jogo aí Esse jogo aí Aí pênaltis Aí pô Saíram várias pessoas Passando mal mesmo Do estádio Ambulância Tipo Pô A gente tava na série C Aí metemos 2x0 lá no Fluminense Muita gente saindo carregada Pá Que não tava aguentando o jogo Passando mal Estádio lotado Pô Aí foi pros pênaltis A gente foi Perdeu nos pênaltis Mas foi um jogo que ficou marcado assim Pela Que eu vi a dimensão Tá ligado Do clube Entendi Entendi Mesmo série C Sem divisão Lá os caras não tem essa não Lá os caras É muito fanático mesmo Tá ligado Muito fanático É diferenciado lá irmão Um Aí no longo da sua caminhada Daí um jogador Um jogador marcador Que tu fala assim Esse daqui Foi o que eu joguei Que mais me atrapalhou De fluir meu futebol Mano Eu joguei uma vez Contra o Guia Azul Ele tava no Libertar Na Libertadores Só pra ter uma ideia Eu fui substituído no primeiro tempo Só pra ter uma ideia Eu vim andar na regularidade Na Libertadores Tipo Matéria Jornal Tipo aquelas notas Sete Sete e pouco Tal Patrick no rank e tal Eu tava sendo O melhor da Libertadores Assim de Sim Nos jogos né Pô Peguei esse cara aí cara Esse cara Me marcando Ué Não andei no campo Não consegui fazer Nada Depois eu falei Pô Vou deitar nesse cara aqui hoje Não deitei nada Não deitei nada Saiu no primeiro tempo Mano Acredita Depois Foi depois ou ele já havia jogado Aqui no Brasil Foi depois Foi depois Foi nós em Libertar Lá no Paraguai Caraca Ele Azul Guia Azul é bichão Guia Azul é bichão Guia Azul é bichão Encerrou Não querendo né É A idade que Não dava Mas ele não queria né Depois ele voltou Acho que voltou a jogar Um tempo É Deu um parado Depois voltou de novo Aposentou novamente E um assim Que você Teve o prazer Assim Tu viu Caraca Esse cara Tipo assim É o brabo Jogando habilidade Sem dúvidas Pode Todo mundo Sempre me perguntam isso Mas pra mim Que ninguém jogou Que eu tive o privilégio De jogar Foi o Valdívio Valdívio Ele tava assim Jogou pra lá Ele pegava a bola aqui Antes ele falou assim Só vai Se eu pegar Você vai Ele era Meio ficava aberto Porque eu jogava mais aberto Pela direita Mano Era certo Você é canhoto né Sou Ele pegava aqui Eu saia Naquilo Ele dava no espaço Já Pum Direto Aí fica fácil jogar E era um bagulho Que eu falava assim Caraca mano Esse cara Era surreal De costas Ele pum Pum Toda hora achada Que se bola no espaço Que ele dá Pô Tá maluco Já Já era certo né Vou jogar no espaço Já sabia né Já sabia Já sabia Sem dúvida assim O cara que eu Mais brabo Que eu tive o privilégio De jogar ele Uma curiosidade assim Como eu fui profissional né Pô Tu chega no estádio Aí tá lotada Aquela gritaria Da torcida Atrapalha Tu fica Fica de boa assim Muito falatório Atrapalha A comunicação de vocês Dentro do campo Não atrapalha não Cara Eu sempre gostei Eu sempre preferi Estádio lotado Tanto contra A favor Tá ligado Era Era um bagulho Que tu já vem carregando De um sonho De jogar assim Tá ligado Depois Tu pega menos torcida Ou até mesmo Um time menor Acho até estranho Tá ligado Tipo caraca É fácil Tu fica Pô Tá faltando alguma coisa Aqui Querendo ou não Aquilo ali também Te motiva Motiva né Tem casos e casos Tem vezes o cara também Tá mal Sem confiança Nenhuma Aquilo ali Quebra Torcida pega no pé O cara tá sem confiança Baixa mais a moral do cara Mas O cara tá bem E tal Ou Não estão implicando Com ele nada Tipo é bom O cara tá jogando Ou alguém começa A pegar no pé dele A torcida contra E o cara Vai mais pra cima Tá ligado Mas quando tu faz Mete um gol A torcida vem contigo Já era né É outra parada É outra parada É outra parada É assim É emoção Ainda mais o primeiro gol Quando tu foi no profissional Falou que foi em cima do Fluminense Foi Foi do Fluminense Primeiro gol O cara fala Caraca mano Cheguei Cheguei meu irmão Na época eu tirei até um peso Caraca mano Tô jogando Não fiz gol É porque tem isso também né Tu sobe Mas tu fica com peso O cara tem que meter um gol Aí o pessoal fala Fazer o gol Vai fazer esse jogo Vai fazer esse jogo Só em tudo né Vai fazer esse jogo Só em tudo Que tá metendo gol Só em tudo Aí quando tu faz O primeiro gol Já era E eu assim Foi assim Depois o que eu fiz Logo nesse Brasileiro Eu já fiz esse Depois já fiz Contra o Atlético Goianiense também Aí depois já virou o ano Já Mesmo sendo Paulista Já fazendo gol Aí tu já começa Já relaxa mais Tu fala assim Tá acontecendo né Já tá acontecendo Tá ligado É outra parada Já dá uma Aliviada E assim Dá uma tadinha Assim Entrevista Quando Tava metendo gol É assim Tu sai E o pessoal te chama E aí Mano Era direto Teve uma época Que eu tinha até Assessoria Uma boa Na época E Eu até zoava Meu irmão Que ele Pô Daqui a pouco Tô dando entrevista No teu lugar Tá ligado Ia na rua Uma parada Assim Palmeiras Tá ligado Qualquer lugar Que eu ia Qualquer lugar Coisa Aí O pessoal do clube Monta lá Quem vai dar entrevista Tá bem pra caramba Tu tá bem Vai lá Vai lá tu falar Ó Matéria e tal Vai tu Televisão Programa Aí tava aí Em vários programas De televisão Várias paradas Como é que esse lance De assessoria O clube Que Pô O cara tá subindo aqui Joga pra você Essa assessoria Como é que funciona isso Não Você vê Já tô com a assessoria Irmão O negócio agora Tem muita Hoje tem muita Muita empresa Tipo Às vezes Empresário Tem empresário Que já tem Tem jogador tal Ó Tem a assessoria dele É boa Aí indica No clube Já tem a assessoria Do clube Tá ligado Aí você tem que cumprir Aqueles papéis ali Que eles fazem Do clube Porque já é do contrato Tá ligado No contrato de imagem Já vem tudo isso aí Entendi Aí tu tem que cumprir Programa e tal Já tá tudo já Preparado Mas aí tem a por fora Que aí Eles marcam As paradas Tu vai Entendeu E assim Vai indo Enquanto tu veja As paradas Tá acontecendo também Caraca É uma maneira É outra Trazer o cara Que viveu Lá Essa história Como profissional A gente fica assim Pô mano Como é que é Ser profissional A gente quer passar isso Pra esse público Todo mundo tem um sonho De assim Homem Agora Agora também Acredito que uma massa De mulheres Porque o futebol feminino Também elevou Eu acho que agora Também tem esse mesmo A gente já de novinho Eu fui pra escolinha Achando que um dia Vou me chamar Vou ser profissional Então assim Passa pela cabeça De todo mundo Um dia assim Acreditar Que vai Então a gente Vai querendo saber Tudo que Poderia Acontecer Que vocês Que passaram Que estão lá São essas pessoas Que ajudam a gente A se Falar E hoje em dia Que tá em alta Resenha Hoje em dia Acabou o jogo Ganhamos Como é que é Lá Conmemoração Aí ó Ela em casa Não sei o que Então assim A gente passou Por esse sonho De Acreditar Que a gente Mas não conseguimos Mas assim Vocês que vão E ajudam a gente A saber como é A entender E no decorrer Dessa caminhada Você ficou sempre Com o seu irmão E ele Como é que é Na família né Como é que era assim Por exemplo Tu ganhava E chegava em casa Aí já falava com ele Aí eu Já tava Mano Tipo assim Igual lá Tinha várias 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 paradas Assim que a gente fazia Às vezes a gente Saiu pra jantar Às vezes acabou o jogo A gente ia ver Ó Montar a resenha E ganhamos O pai já falava Pelo Aí eu chegava em casa Já tava tudo montado Aí já deixava tudo pronto Aí já tava a resenha pronta E era assim Já saia pra jantar Ou saia mesmo Pra se divertir Depois da vitória Sabe E era muito bom Muito maneiro E ele sempre tava Me acompanhando Sempre esteve comigo também Essa família em São Paulo Isso em São Paulo E no Japão No Japão A galera cozinhava pra você lá Como é que era o esquema O meu irmão O Masterchef Feijãozinho Feijãozinho Você tá sabendo já Fez a comida lá Fez o feijão lá Pros caras Pros japonês Ele Masterchef Fazer feijoada Mata japonês Ele botou Tinha o casulo lá Gostava de feijão Aí falou assim Pô Tem irmão Eu falei Pô meu irmão cozinha Que tinha um mercado brasileiro lá Aí ele foi lá pro clube lá Botou Opa Masterchef Cozinhou lá Feijão pra geral Ele tem um Masterchef Cozinhou lá pra geral Bagulho maneiro E lá a gente também Acabava de jogar assim Pô A gente lá tinha o costume De ir pra Tóquio Que tipo Tinha bastante estrangeiro Aí jogava A gente ia pra Tóquio Passava Um tempo lá E depois voltava pra Pra Yokohama Que dava Uma hora e pouquinho E aí Pô bacana Você me acompanhou Você me acompanhou E na Libertadores Eles tem que chegar aqui também Chegar essa galera pra cá Tá ele Ele e Nunes É rapaz Vamos entrar no estúdio aí produção Traz os amigos aí Até mesmo pra poder falar um pouquinho Dessa história Do gol da Libertadores Teve um churrasco aí Teve umas paradinhas aí Que Não teve É assim A gente vai trazer Traz também a bola da Diadora aí Pra galera dar essa canetada também Rapaz Entra aí rapaziada Isso aqui é a bola Bola da Diadora aí Que a galera mandou aí O brabo da Feijoada Masterchef Chega ali pro cantinho aí Só engano Só engano Fica à vontade aí Depois o amigo vai assinar Vai assinar aqui A bola da Diadora Fica à vontade aí Da liga aí Da liga aí Do Futebol da Zona Oeste Lá do Do Sport Arena Que mandou pra gente Através da Da Diadora aí Beleza? Depois a galera vai e assina aí Agora depois Você que sabe Você quer assinar agora? Opa Agora Então assina agora Que história é essa Do feijão Teve a do feijão E teve a do churrasco Também na Libertadores Não teve esse lance aí? Qual foi a do feijão Pro japonês aí? Foi Se botar muito É Teve a do clube A do clube O Kazoo né Ronaldo O fenômeno O fenômeno japonês Kazoo ficou apaixonado Pela feijoada Foi Pedi pra fazer lá no clube Eu tive esse privilégio De fazer Jogou um Masterchef Um Tocinho Fiz aquele feijão Bem temperado Com umas carnes Linguicinha pro japonês Que isso japonês É tudo Bem Bem brasileiro Bem brasileiro Bem brasileiro Os caras acostumados Comer Peixe cru Só sushi Só sushi Sashimi Aquelas paradinhas E esse dia Tem uma história engraçada Esse dia teve terremoto Cara Lá na cozinha do clube Eu nem percebi Nem percebi E aí ele treinando Daqui a pouco chega Eu tô preocupado E aí cara Sentiu aí o terremoto Que terremoto Que terremoto Quando ele Ficou doido Teve terremoto É mesmo Do nada Do nada Do nada Lá é uma terra Que dá essas paradas Muito né mano Teve negócio de tsunami Que é lá de lá né Daifu né E como é que fica né A cabeça né Até mesmo da família né mano Não mas lá Tipo mano Pra eles é natural É né Pra gente aqui que Tempestadinha Passou Mas a gente aqui choveu A gente já tá encolhido Fazendo isso daqui O próprio prédio Os bagulhos já tudo Preparado mesmo já Tá no prédio Prédio balança mesmo Tu sente balançar É eles saíram na frente Com relação a estrutura Eles saíram na frente né Eles botaram Tem mola Já licença É eu vi isso aí né mano Chega a ser assim Uma coisa pra gente Assim que não é Apesar que a ponte de Niterói Ela balança Tem um sistema ali também né Sim sim Mas não é comum Aqui em prédio A gente não vê isso né São todos É né Também já sofreram pra caramba Também os caras Já vão ficando calejados né Várias várias destruições Eles vão se atualizando Estudando Mas no decorrer dessa caminhada aí Muita aventura cara Acompanhando teu irmão aí Caraca Muita história Conheceu muito jogador cara Muitos Caraca que legal São amigos até hoje né Que sempre quando eu falo com ele Por rede social Eu sempre pergunto Caraca maneiro Viraram família Uma vez ele jogando também O amigo Wesley Jogou no Santos O Wesley Pegou e me mandou mensagem Pra Tá em casa Tem feijão aí Pegou Foi lá almoçar Comigo Pô tá marcado né Tá marcado né É É Caraca É bom É bom amigo É bom Pô legal cara Teve um que tu falou assim Pô irmão Conheci esse cara Esse é Um jogador Vamos fazer uma feijoada Pra ele também Doutor Você aqui mereceu Um que merecia Que não cheguei a fazer É Que eu fiquei fã De olhar De jogar Foi o Valdívia Que não tive oportunidade Mas era um cara Que eu queria ter Para conhecer o Valdívia Cheguei a conhecer ali Sim Mas de ter Mais intimidade ali né É mais intimidade O Valdívia Caraca E como é que foi esse lance Da Libertadores Da Libertadores A comemoração Que eu tô sabendo Um churrasco Teve uma Foi Foi o primeiro jogo Né do ano Não foi? Ou não? Não Foi Foi um dos primeiros Mas é Eu tava contando ali Acho que foi o primeiro dia Que eu fui Pra lá de viagem Primeira vez que eu fui Na churrascaria Caraca De viagem com o empresário Né o Júlio Que é um paizão nosso Aí me levou Na churrascaria Na viagem Depois do jogo Churrascaria de novo Que isso Aí ficou Regado Bateu o recorde dele Bateu o recorde Primeira vez Primeira vez Já adulto Já Legal mano Legal É que Você tava falando A família é muito importante E quando você consegue Chegar a um patamar Que consegue Transbordar pra família O que tu tá vivendo Isso é muito bacana Né irmão Tu fala Pô cheguei E a família também Tá vivendo comigo Esse momento E cara Graças a Deus Eu sempre tive Uma parada De estar com meus amigos Estar com a minha família Tá ligado De aproveitar momentos Assim Até o Eu e meu irmão Teve várias Várias situações Assim E a gente poder Viver Coisas que a gente A gente sempre foi Na época a gente era Muito pobre mesmo Tá ligado De não ter condição De ter uma parada Que queria comer De faltar as paradas mesmo E depois que Comecei a jogar E tal A gente foi crescendo A gente Não perdemos Tá ligado A essência Não perdemos Nossa humildade E sempre foi Foi bom Assim Que a gente Poder Depois Desfrutar De algumas paradas Tá ligado Até O Nunes Tá aqui Ele Vai dizer assim Uma parada Que marcou Muito bacana De quando ele foi Pra Londrina E a gente saiu Pra jantar Tá ligado Um momento assim Que a gente tem Essa foto É uma foto Meio maneira Ele tá aqui Ele tá meio envergonhado Mas propriamente Ele vai falar Ele é Fica à vontade Vamos pra essa reserva Fala como é que foi Lá em Londrina Lá em Londrina Recepção boa Fomos no Madeiro Né? No Madeiro Jantar Essa foi A gente Cortesia lá Ganhava muita cortesia Aí era a primeira vez Que eu fui também No Madeiro Aí foi com ele Ficou bem à vontade Foi legal Foi bacana Uma viagem boa Cidade boa Fora a resenha Por fora Isso aí foi o padrão Tem um churrasquinho Em casa É Tem um churrasquinho Em casa Recepção Tomou um da noite Recepção danone Recepção danone Danone era Danone é Ele não né Mas pra gente Tem que ter danone Tem que ter danone né Tem que ter danone né Tem que ter danone né Churrasco Churrasco Até enjoei de comer churrasco Foi muito churrasco Caraca Enjoei Poxa cara Muito bom Acho que Isso é Né Isso serve pra galera Que tá Verdade Tá querendo né Se profissionalizar Às vezes o cara Tá ali treinando 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 Ele fica naquela Repetição ali Aí A questão do foco Chega uma hora Que ele perde a esperança Né Então Essa vinda Né Dessa galera Que tem jogadores Jogadores ainda Pessoal que é da arbitragem Sempre É Quase que Se conectam né Sim Porque Nosso país hoje É muita informação Muita coisa Então essa galera nova aí Né Muitos não tem aquele apoio Do amigo ali Da família Então pô Ver vocês que lá atrás Tiveram uma realidade E Com muito esforço Determinação Foco Vocês conseguiram Dar um Um avanço Né E você Pô cheguei Olha que eu passei lá atrás Hoje eu tô aqui Com minha família Meus amigos Minha família que me apoiou Então essa galera Que Não esquecer da essência né É Que isso é importante Cheguei Meu pé no chão Posso dar um conselho Pra alguém Mano Não desiste Foca Que é muita distração Hoje é Resenha Whisky Pagode Né Então tu vê É muita galera nova A geração Essa geração atual Agora Esse foco do esporte Então A vinda de vocês aqui É muito boa Que hoje Essa hora Quem vai tá assistindo Às vezes muitos Já perderam a esperança E chega aqui Ó Minha realidade era essa Eu nasci tendo tudo Entendeu Eu vim lá Lá da baixa Mas eu foquei Eu queria Abri mão de muita coisa Meus amigos E não curtiam Tô focado aqui Que amanhã jogo Teve muito isso né Os amigos querendo curtir E você Opa O caminho é esse E propriamente assim Falando disso Eu tô Tive um rompimento De LCA né No meu joelho direito E Cara É muito difícil Tipo Igual você falou assim Eu tive Meses que Eu fiquei de molheta Não consegui andar Tá ligado E aí você vê Festa Aniversário de alguém Pô Sair Com a minha esposa Querer Ver uma parada Ou Ir Dar uma volta No shopping E tu não conseguir Tá ligado E aí Já tem que se guardar Aí tu vem De uma lesão de joelho E tu tem que se guardar Dobrado Mais ainda Muita coisa passando na cabeça Muita coisa passando na cabeça Aí tu pô Caraca Não vou conseguir jogar de novo E aí tu É o que tu falou mesmo Isso aqui é mais pra Pra mostrar pra várias pessoas Né De Vários que tem sonho também Né Seja ela qual Qual profissão Que é possível mesmo Cara Porque A gente A gente não Tem gente que tem vergonha de falar Tem gente que Ah Não fala Mas é bom falar pra pessoas Que Eu tenho vários amigos Tenho várias Várias crianças Vários 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 meninos Que Que sonham ser jogador Lá da Vila Kennedy E outros lugares também Que falam Pô É Tu é um exemplo É um exemplo É É bom ver que você saiu daqui Tá ligado Isso aí mano Isso aí não tem preço Tá ligado Isso é muito importante Cara A parte de crianças Que estão surgindo Os adolescentes Que estão na geração TikTok Muitas vezes se perdendo Fala Pô mano O cara é morador daqui Irmão Ele conseguiu Ele focou Então como é que não dá pra você Como é que você vai Pro outro caminho Porque dá Porque o amigo aqui foi E isso a gente Fala muito aqui No nosso podcast Entendeu Da região de Campo Grande Também Que tem alguns atletas Que saíram E falam Gente É dessa forma Agora tem que focar Tem que ir pelo caminho certo Que isso é muito bacana São escolhas No que for fazer É No que for fazer Porque de repente Não se torna um jogador Mas é um cidadão de bem Disciplinado Quanto mais você foca Mais oferta vem Você tem que ver ali O que é benéfico pra você Não Não quero isso Tô focado aqui Propriamente Pra nós mesmos Não faltou oportunidade Que a gente Lá na comunidade A gente passa A gente vê Tá ligado Tem amigos Que foram pra outros caminhos Já perdemos Já perdemos amigos A gente já perdeu Primo Que morava com a gente Em São Paulo Sabe Então E aí você fala Pô Não mano Você tem exemplo Assim como eu também Já tive exemplos Que saíram lá Da Vila Kennedy Que nos ajudou O próprio Hugo Jogou no São Paulo Legal Em diversos lugares Lá quando eu fui pra São Paulo Mano Não tinha nem casaco Ele já era o Hugo Do São Paulo Ele passava lá No alojamento Que eu morava Já me deu casaco Já me deu esteira Tá ligado Tênis Já tinha um exemplo De quem saiu dali É a visão que a gente Tá falando de quem tá ali Caraca O jogador Aí pô Ele no São Paulo Aí eu falava Pros moleque lá no alojamento Pô o Hugo do São Paulo Tá passando aí Os caras Todo mundo botava a cara Na janela Ele vinha com o carrão Fala Pô um dia eu quero ser assim Tá ligado E passam uns anos Depois A gente teve a oportunidade De levar Alguns moleques Lá pro Palmeiras Fazer teste E aí o que que acontecia Quando eu ia lá levar Tipo A gente ia levar O iPad pro moleque Ou uma chuteira Um casaco Tava frio Aí ele falava Pra todos os moleques Do alojamento Pô o Patrick Vieira Tá passando aí Ó como é que o negócio Muito maneiro É só cara E aí a lata Tá ligado No alojamento Pô aí falava Com os moleques Caraca Mas maneiro Na verdade Você Idealizou Você viu Cara Muito surreal Você se viu fazendo Sim E no futuro Não é? E no futuro aconteceu Aconteceu E como é que é esse lance Que você levou Com os jogadores pra lá Como é que você falou Levamos Levamos Teve o Vanderson Teve depois O Emerson Emerson também E os moleques foram lá Fazer teste Aí a gente O moleque Praticamente caiu Na nossa casa Lá aqui Legal Você pretende um dia Chegar só Empresariado Pretende um dia Chegar e começar A captar jogador Atleta É Vila Quernet é celeiro É celeiro Então Por isso que eu tô falando Né irmão Vila Quernet é celeiro Uma fonte Casa de verdade Tem muito Eu tenho Eu tenho esse pensamento Mas agora eu tô Fazendo educação física Professor Jorjão Não é legal Ele Ele vai Aí tô fazendo Educação física Eu quero ir pra Eu quero assim Dar treino mano Eu já tive Essas lesões de joelho E já vivi Muita coisa no futebol Então eu quero dar treino Pra Quero ajudar as pessoas Tipo Tá com dor Lesão Quero ajudar Treino de alta performance De alta performance Isso Pela experiência Que eu tenho Já ter vivido Tá ligado Pegar atletas Propriamente também Eu quero Tá nessa área Mas também Se eu tiver oportunidade De empresariar Também Quero Quero tá na área Também Eu acho maneiro Poder contribuir Ajudar Com atleta Seja no atleta Seja dentro de campo Fora de campo Essa sua contusão Foi no Madureira né Foi no Madureira Uma semana antes de começar O O Carioca E como é que tá essa Foi agora recente né Foi esse ano né Foi Foi Eu operei dia 30 de janeiro Janeiro né Foi como é que foi Foi no treino Como é que foi essa Foi no treino cara Na pré temporada Ficou bem Me preparei Demais Assim E felizmente É difícil Algum atleta Passar Jogar Tem uma porcentagem aí Que joga futebol E tal Tem uma lesão De LCA Porque tem acontecido Bastante Mas agora Eu tô me recuperando Espero ainda Voltar esse ano ainda E Mas o meu objetivo maior É o Carioca Do ano que vem De disputar o Carioca É Você tem contrato ainda Com o Madureira né Tem contrato até o ano que vem Até o Carioca Então o meu maior objetivo É esse De De me preparar ao máximo Que esse ano Eu me preparei muito cara E foi uma fatalidade né Tava bem assim Bem fisicamente Bem mentalmente Era um Determinado assim Era uma minha porta de entrada Pra eu voltar pro mercado Assim Da forma que eu queria Tá ligado Mas aconteceu Dá uma mexida E bola pra frente Eu sempre fui um cara Muito determinado Assim pras paradas Às vezes eu me abato Assim agora Mas daqui a pouco Já pum Aí já Ó Já tem que operar Já operei Comecei a trabalhar Treinar Eu gosto de treinar Já comecei a treinar Pum Daqui a pouco Nós estamos de volta É com certeza Legal Show de bola Carioca aí vai Segura aí o campeonato Carioca Que o bicho vai pegar Irmão Ó Já vamos agendar aí A gente começar o cariocão Nós já vamos estar aqui de novo Porra aí ó O cara falou que vai voltar irmão Então esquece que o negócio aqui Você vai entender O bagulho vai nem colar O bagulho é você Vai ter outras feijoadas Já vai ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter Masterchef aí Feijoadinha Muito bom Feijoada do churrasco Pode faltar o churrasco É o churrasco Feijoada do Japão E churrasco Faz falar o cara O amigo ali Foi ele Agora é ele Agora é o Patrick O seu período lá no Recife Eles foram também? O período quando você foi para o Recife? O Pat O Pat O Pat Foi Eu morei lá com ele um ano Durante o ano Legal Legal Essa resenha lá no Recife É boa Para ele não Porque ele era jogador Mas você Ah esse cara aí Cara Isso aí foi para o galo Da madrugada Ó Estou falando Galo da madrugada Foi Forradeira de Recife Que era espada lá em cima Ele foi Eu não fui Ele pegou e saiu tudo Que é isso O cara solteiro Poderia O homem estava com a carta branca Lá em Recife Conhecer né Conhecer Conhecer Que linda Fazer feijoada Para os pernambucanos Muito Qual é Vou te falar Mano A época que esse cara Estava ali Chegava em casa Fica dele Estava não Estava por aí Estava para casa O pessoal todo É mesmo Tinha virado pernambucano Tinha virado pernambucano já Tinha virado pernambucano já Já era Já estava falando em família Disse Entendesse Entendesse Já estava assim mesmo Muito bom Muito bom Acho que assim A gente fica contente né De receber assim A galera A massa né Muita história É sempre bom A gente ficar sabendo A galera vai Vai ouvindo as histórias Vai gostando É sempre bom Estar recebendo E a gente espera Receber vocês Aqui novamente Vai vir o Carioca E o homem vai voltar Não esquece Preparação Preparação Vou me falar aqui Para vocês Como é que está Tudo Andamento Glória Show de bola Show de bola É muito bom Essa resenha aqui Esse momento aqui De poder compartilhar Momento de vestiário Que tu falou Que tinha algum atleta Esse cara não deixa eu dormir Esse cara é zoeira demais O Wesley Sempre tem um Wesley Esse cara Ele era mais Fora de sério Mais figuraça Tipo assim Agitava tudo Bora Vamos zoar Vamos brincar Não sei o que E tal Era baralho O cara não parava Mano Parava assim De zoeira de vestiário E era com ele Tá ligado Podia perder Mano Mas o cara Tava mantendo a autoestima Mantendo a autoestima Do grupo Sempre tem que ter Um cara assim no grupo Se não mano Isso é importante MMA né É tinha O bagulho tinha MMA Os cara pesava Os cara pesava Comprava cinturão Pra ver quem era O dono do cinturão Quem é Quem é Pera Tem 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 foto e tudo Cinturão Nós lutava Finalização E muita Pipa Levava pipa pro CT Soltava pipa lá Ah legal Tem que ter uma distração E exemplo assim mano Tipo assim Final do campeonato Esses eventos que tem Como é que era Esse tipo de evento Como é que você chega Você foi destaque No Palmeiras né Teve algum evento Que tu chegou e falou Pô mano Cheguei Tô grande no evento Porque tu foi destaque Na época do Palmeiras Mesmo o Palmeiras Sendo rebaixado Não tinha Ah Assim Vários Tinha vários Lá em São Paulo Esse era mais Tipo é Essa parada do Aqui no Rio nem tanto né Mas lá em São Paulo Tinha vezes que a gente Tinha nos lugares assim Que Teve também A vez que tu Foi o propaganda da camisa Na lançamento É Tipo eu era Tinha patrocínio né Pela Pela Adidas Então Lançava material Lançava chuteira Tipo Vinha pra mim E aí Pô Lançamento de camisa Aí Pô Maneiro Tá ligado Caraca Minha esposa E na rua assim Casa de show Festa Conseguiu lidar Com o pessoal Olhando Pedindo Que é diferente né Você chega assim Pô Os caras estão me olhando Os pessoal estão me olhando aqui Mas aí Vou contar uma pra vocês Cara Eu sempre fui Tipo assim Eu sou mais Mais na minha Mas tipo assim Não sou Não chega a ser tímido Tá ligado Mas eu sou mais na minha Sou mais Mais reservadão Meu irmão já Espalha a fatosa Homem já Homem já É mesmo Toca Vapo Não sei o que É bota É bota rosa É bota vermelha Me dá Calça caindo Pá Cinto O homem é outro bagulho Estilo né irmão O cara já chega e pá Ele chegava e falava Caraca Aí até o pessoal falava Olha mano O jogador não é aquele ali Acho que o jogador é o outro Caramba É mesmo Mas o irmão é jogador Se eu tivesse um irmão jogador Ia ser assim também E aí tipo assim Chegava Aquela passada era dele Já vê com aquela Vapo Irmão Jogador caro Vou te dar um exemplo Nós fazíamos pelada Todo final de ano Aí tinha uma pelada Aí ia pro futebol Aí eu ia Botava Deixava chuteira no carro Ou botava Botava chuteira lá depois Mano Pergunta ele Como é que ele descia É mesmo Pro futebol A chuteira bonitona Toda colorida Que era Botava chuteira Trava de alumínio Trava de alumínio Jogar nada Trava de alumínio Meia lá em cima Short térmico Camisa térmica Assim que isso Mané Assim mesmo Fitinha Fita Aí já chegava No evento Algum lugar Já inventava o nome Joguei na Inglaterra Irmão Pô não Meu irmão jogou na Inglaterra É pra tu falar Meu irmão jogou na Inglaterra Lá no Japão O dono do clube Queria fazer o contrato Era pra ter pego essa boa Mas depois que ele visse o cruzamento Horrível Joga nada Mas aí tu se contundia Pô mano Sentir aqui Sentir Não dá Não dá É muita história Muito bom A gente fica contente Com certeza Eu particularmente Tive pouco contato Na verdade Nunca tive Com jogadores Profissional 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 né irmão É Então assim A gente sente Essa emoção Quando eu tô com a rapaziada O pessoal fica me zoando Que poucas vezes Eu fui no Maracanã Só fui no Maracanã Pra ver a Xuxa Descendo da Liga Qual foi A escola Então assim A gente fica Fica feliz De conhecer E a gente espera Ir conhecendo os caras É muita história Maneira né E vocês poderem Compartilhar com a gente É bom É mano Essa resenha é muito bacana Acho que É o que a gente colhe De bom disso né É uma troca né Então é muito bom Vai todo mundo Vai igual o lance lá Que você ajudou um Um te ajudou E por aí vai A gente só tem a agradecer É mano Eu vou ser bem sincero Acho que a gente vai ter Que ter uma outra resenha Porque o papo é muito bom É A gente já tá chegando Até hoje Até hoje Todos que vieram aqui Vocês não sabem nada A frase é Vocês não sabem nada Não dá nem pra contar Quando a gente começa A esquentar O diretor já tá marcando Já estamos em cima do tempo Já Aí até tu vai falar assim Caraca Marcou várias paradas Não foi quase nada Não sai Foi né Mas é bom Que vai ter Vai fluindo Vai fluindo Vamos ver mais uma resenha E quando tiver no Carioca Aí eu vou falar Aquela resenha do Carioca Tem que ver Que vai dar caralho É tem Meu amigo Deixa suas considerações finais A gente vai passar pra eles também Quero agradecer vocês aí Pela presença Muito boa aí Cara Essa resenha A gente teve o tempo ali Vamos ter um tempinho Pra conversar também O extra aí Mas quero só agradecer aí A vocês Cara Você tem uma ótima Uma ótima recuperação aí Uma ótima atuação Ano que vem aí Deus esteja abençoando Guardando vocês Vocês possam também Permanecer nessa base Pra ele né Que a gente sabe Como é o decorrer E vocês são aquele apoio Que estão mais próximo ali E é isso cara Muito obrigado aí Gostaria de agradecer Eu vou tentar pegar essa feijuca aí Você vai ser bem-vindo Deixa as redes sociais de vocês também Fica à vontade Pra dar essas considerações Pra essa galera aí E é isso E olha Não é só apoio Apoio também com a feijoada Que o churrasco E os caras Os caras são É Sabe É só agradecer também Pelo espaço É Prazer é muito boa Poder Falar né Dos momentos Assim da vida Do que a gente já passou Do que a gente Tem vivido aí Experiência né Glória E que Vocês continuem nessa caminhada aí De deixar esse Espaço aberto né Sempre vai estar aberto irmão Que é muito bom mesmo cara É de suma importância Aproxima Várias pessoas né Exatamente Como a gente tá falando ali agora né É o propósito Não ter tido convívio e tal E é isso cara Só Esperar aí E Tá fechado Próximo ano aí A gente vai estar voltando aí Pra bater a resenha Pra estreia do Carioca Do 2024 Que é isso Vocês ouviram aí né Que é isso Galera Corre lá Compartilha Deixa o seu like Vai em todas as redes sociais Pode ficar à vontade meu amigo Eu tô junto Eu tô junto Na próxima eu tô aqui E antes disso Vocês vão lá comer a feijuca com a gente Com certeza Que isso hein Obrigado Agradecer pela oportunidade Pelo convite ao Patrick Belo trabalho Vocês estão de Parabéns Só a evolução tá Valeu Obrigado Galera ó Outro detalhe tá BR Lanches Vai lá Vamos deixar o contatozinho aí na tela Top de linha Combo maneiríssimo Lanche top Tava ou não tava o top de linha galera Top de linha BR Lanches Gente não esquece A nossa parceria aí Que chegou pra ficar aí Top demais Ó galera A gente vai ficando por aqui Próximo episódio aí A galera vai conferir aí Com certeza Vou te falar Vou falar um detalhe O BR Lanches Vai estar com a gente No próximo episódio Ou seja Não tem rio aí Irmão Faz esse contato Já pede o seu lanche Ó Queria agradecer a vocês Que estão aí nos assistindo né Tamo junto até depois do fim E agradecer a rapaziada Muito obrigado realmente De coração Pela vinda de vocês aqui E que Deus continue abençoando sempre Irmão E é o que ele falou A base de tudo é a família Entendeu A bola Nossa bola Aí já foi assinada já Da Diadora Tá assinada Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês Valeu Tamo junto galera Fechamos mais um podcast É isso 3... 2... 1... Zero... 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 Zero...